Aproveitei um pedaço de tubo de PVC do meu depósito de sucatas, ao qual acertei os topos. Aproveite-vá-vá-vá-vá-vá-vá. Aproveite-vá-vá-vá. Marquei de seguida a abertura para o comedouro. Recortei o tubo com uma rebarabadora, tendo deixado 5 cm em cada topo sem cortar nada. Este tubo tem 3 cm de diâmetro, mas poderia ser um pouco mais largo, mas não muito, para que as aves não entrem lá para dentro. Deixei o tubo com 1,30 m de comprimento, mas o comprimento depende do número de aves que se tenha ou do tubo de que se disponha e, no meu caso, para o meu número de aves, acho que ficou um pouco comprido demais. Aproveite-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá. Depois, recorrendo de novo ao depósito de sucatas, utilizei um pedaço de ferro com cerca de 1,50 m de comprimento. Este ferro tem 10 mm de diâmetro, mas poderia ser de 8 ou talvez mesmo de 6 mm. Dobrei o ferro do modo que se vê nas imagens e este foi talvez o trabalho mais complicado de fazer, porque não tinha as ferramentas apropriadas e também doída a espessura do ferro. Estas peças de ferro vão ter um papel muito importante no comedouro, porque irão ter várias funções. Vão servir de pegas e de pernas e irão ficar a dar firmeza ao cimento que irá ser colocado nos 5 cm de cada topo do comedouro. Vão servir de pegas e de pernas e irão ficar a dar firmeza ao cimento. Depois das peças de ferro estarem prontas, marquei os furos no tubo e furei com um berbequim ou furadeira. Vão servir de pegas e de pernas e irão ficar a dar firmeza ao cimento. De seguida, enfiei os ferros nos furos abertos em cada topo do tubo e assim o comedouro ficou pronto para a próxima etapa, que é de colocar a argamassa de cimento nos topos do comedouro. Antes da próxima etapa, dobrei os ferros para fora, para alargar as pernas do comedouro e garantir assim a sua boa estabilidade. Em um dos topos tapei o tubo com uma rodela de esferovite para que assim possa encher com argamassa os dois topos na mesma altura. Encostei e amarrei o comedouro a um pilar e preparei a massa. Fiz uma mistura de areia grossa, areia fina e cimento na proporção de 2 por 1. Fiz uma mistura de areia grossa, amém. Depois foi só colocar a massa, vibrar bem e esperar pelo dia seguinte para testar o comedouro. Fiz uma mistura de areia grossa, amém. Primeiro enchi o comedouro com água para verificar a estanquidade, porque este comedouro também pode funcionar como bebedouro, embora tenha sido projetado principalmente para funcionar como comedouro. Para servir como bebedouro e para garantir que não verte, será necessário apenas colocar silicone na junção do cimento com o tubo. Agora não verte, mas isso poderia acontecer mais tarde, quando o cimento estivesse bem seco. Este comedouro pode funcionar encostado a uma parede como está agora, o que tem a vantagem de não ocupar tanto espaço ou a ser colocado em qualquer lugar do galinheiro. As suas pernas de ferro e o peso do cimento nos topos garantem a sua estabilidade, não sendo possível que as abes o tombem. Finalmente, quero chamar a vossa atenção para este bebedouro, que é de abastecimento automático e tem um esgoto para mudar a água ou fazer a sua limpeza. Conforme as galinhas vão bebendo, vai entrando água, de modo que não exista preocupação de colocar água no bebedouro. Basta apenas fazer a sua limpeza de vez em quando. Música 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 Como podem ver, está tudo a funcionar bem. com as galinhas a comerem e a beberem calmamente, sem stress. Tenho um vídeo no canal sobre a construção deste bebedouro. Quem estiver interessado em assistir é só clicar no link em cima. Obrigado. Obrigado. Música 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 Música